...pedir a libertação urgente e imediata de Ahmed Aliut. Para quem resolvem, Ahmed Aliut, condenado à prisão perpétua, apenas por ter falado através do Facebook com familiares e amigos nos acampamentos de refugiados saharauis em Tinduf, deve ser libertado imediatamente. Aliut está preso desde março de 2017, tendo sido condenado à prisão perpétua. Esta sentença é desprovida de humanidade e viola todas as convenções de direitos humanos. Assim, eu insto o governo português, os partidos políticos e todas as organizações de direitos humanos, nacionais e internacionais, a intercederem por Ahmed Aliut para que seja imediatamente libertado. Muito obrigado.